O segundo ato de manifestações em Mariana começou às 5h30 da tarde aqui no Terminal Turístico da Cidade e agora vai seguir para a Prefeitura para receber uma resposta concreta do prefeito. A proposta dele inicial foi que a passagem abaixasse para 2h15, mas a exigência dos manifestantes é que a passagem abaixe para 1h95. Quem escolta a culpa é sua? O povo na rua, quem escolta a culpa é sua?